Bom dia, nem contra, nem a favor. Para todos os temas complexos da vida, sempre nos perguntam, você é contra ou a favor? Eis como devemos responder. Não subestime a minha inteligência. Sou capaz de perceber que querem me empurrar para os extremos, coisa que não admitirei. Eu não sou uma frase feita. Posso amar uma frase fixada numa legenda, num adesivo de automóvel, num lema de um partido político, mas sou mais que frases que pretendem reduzir a minha dignidade. Eu não sigo palavras de ordem. Nasci para ouvir e pensar, nasci para pensar e criar, Nasci para criar e respeitosamente influenciar. Cheguei livre ao mundo e não permitirei que me escravizem. Eu sou um ser pensante. Eu leio. Eu examino ideias e escolho as que estou de acordo. Nasci para criar farases, não para repetir pensamentos. Eu pesquiso. Nasci para ser independente e posso ser independente. Eu posso ir além. Não faço parte de uma boiada. Eu posso romper as alzemas que querem me aprisionar. Eu não caibo no grito da intolerância, na tolice da superficialidade, nas odiantas declarações de guerra. É assim que temos que responder. Afinal, está claro no provérbio 14, 8. Os sábios refletem sobre o que fazem, mas os insensatos se deixam enganar por si mesmos. Aqui então, com essas sugestões para você, eu lhe desejo bom dia, bom dia, do Israel Belo de Azevedo.